Olá galera, Sargento Rock1967, para fechar a parte 3, uma outra coisa que a gente precisa ter para o esporte funcionar direito, é apoio da indústria de games, não adianta você ter jogador, não adianta você ter o segundo elemento, que é a empresa financiando as empresas fora do ramo, se quem produz o jogo, quem produz o console, não apoia. Você quer fazer um campeonato no Brasil, você já tentou fazer um campeonato no Brasil? É complicado, companheiro. Pensa assim, vamos fazer um campeonatozinho na cidade, coisa boba, né? Vamos lá, 32 times. CS. Fácil. Beleza? No mínimo, isso dura um final de semana de jogo ou mais. E eu vou te dizer, 32 times, tabela winner e loser. Vamos botar quase uma semana de jogo aí. Claro que os dias úteis da semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, só jogando a parte da noite, uma ou duas horas ou uma ou duas partidas, talvez. E o final de semana, sábado e domingo, com o resto. Mas, ó, com certeza, com certeza, você vai ter brincando um sábado e um domingo. Eu vi um campeonato com menos de 16 times, deu um sábado e um domingo cheio. Cheio. Porque atrasa, porque o servidor da Bug para. E aí você tem que fazer detalhe, tá? Nas primeiras fases, tinham quatro estações de... Tinham duas partidas rodando ao mesmo tempo. Ou seja, tinham quatro times jogando. Muito mais rápido. Depois a gente, quando chegou na parte final, a gente diminuiu. Mas eram quatro times jogando. Gente, não rola. Não adianta. Pense em videogame. Vamos fazer um campeonatozinho de guia, sargento? Vamos! O que a gente precisa? Vai jogar de quê? Cinco de cada lado? Beleza! São dez videogames. Iguais. Hã? Iguais. Eu não posso ir com o meu fetch, um cara com S e o outro com X ou X. Não pode. Tem que ser igual. Qual a televisão? Igual. Por quê? Porque o input lag da televisão tem que ser o mesmo. Hã? É! Porque o controle tem que ser igual. Todos com cabo. De preferência com cabos iguais. Porque amanhã, depois, o cara vai dizer assim, ah, porque o meu cabo era um cabo vagabundo, era um cabo chinês, era um cabo meia boca, comprando camelô. Fulaninho levou um cabo que ele veio no controle dele, que era Microsoft, ou que ele comprou num cabo, chás, best, fucker, hens e zengen, que era o melhor que tem no mercado. E aí? Vamos dizer que o teu campeonato não presta. Porque a indústria não te apoia. Ah, mas aí é fácil. Cada um leva seu videogame. Beleza. Todo mundo tem um jogo? Hã? Não tem? Caramba. Ah, vamos jogar online? Tá louco. E o ping? Vamos fazer online, cada um na sua casa? Não, tem ping. Tem que ser local, presencial, de preferência com servidor local. Cara, como é que faz isso? Não sei, mas a empresa tem que apoiar pra isso. E é esse o maior problema de você fazer campeonato. A estrutura do campeonato tem que ser muito boa. Aí atrás, ó. É isso que faz diferença lá fora. Estrutura, porque as empresas investem. Aí quem investe? As empresas de game, as empresas dos jogos, os patrocinadores. Aí tem gente que, pô, cara, esse é o patrocinador do fone. O único interesse dele é vender fone pra um décimo desse povo que tá aí assistindo. É, só isso que ele quer. Um décimo da população que assiste o campeonato local e pela internet. Aí todo mundo compra o fone que tá sendo usado lá. É mesmo. O que os caras querem é isso. Os caras querem que você gaste dinheiro com aquele produto que tá sendo mostrado lá. Mas pra isso, você precisa de toda uma estrutura. Gente, é complicado pra caramba. Você precisa de apoio. E aí acontece o outro lado. Você prepara um campeonato, você faz isso tudo, você arranja o apoio. E aí falta jogador, porque não tem jogador. Porque você não tem consistência de campeonatos. Porque pra, tendo isso tudo, você tem que fazer uma vez. Vai ter três times. Você vai fazer a segunda vez, vai ter cinco times. Você vai fazer a terceira vez, vai ter oito times. Você até chegar naquele número mágico que você quer de 16 ou 32 times, pra fazer uma senhora tabela de winner, 12. Você vai ralar umas três, quatro vezes. Ou você vai ter uma premiação fora do padrão. Vai ter um campeonato com três times e vai estar dando um prêmio de porra. Pra três lugares. Primeiro, segundo e terceiro. E aí só tem três pessoas participando. Aí vão três irmãos, vai tudo pra mesma casa. Olha que sacanagem. Ainda tem esse problema. Você faz um campeonato, como eu organizei um campeonato aqui em Belém, pra mandar gente pra São Paulo, pra um regional. Aqui era um regional, pro nacional. E aí sabe o que aconteceu? Foi o Dota. Cara, tinham cinco jogadores no Dota pra uma vaga. Tá de sacanagem, né, cara? Mesmo se eles tivessem pago 500 reais cada um. Vamos lá, 100 reais cada um. Não pagava metade do custo de mandar o cara pra São Paulo. Saiu do bolso, mano. Deu prejuízo. Até hoje. A história é velha, ó. Deu prejuízo. Deu prejuízo. E aí eles colocam essa mesma ladainha. E aí vocês querem que eu invista mais em videogame? Mais do que eu já invisto no meu blog? Não dá pra fazer campeonato. Por enquanto não dá. Mas, não esqueçam. Se um dia tiver condição, um investimento bom, a gente vai voltar a fazer campeonato. E aí eu vou fazer campeonato em console, vou fazer campeonato em celular, vou fazer campeonato... Sei lá. A gente vai fazer um monte de coisa. Mas fiquem ligados. Nós né, tá na área. Sabe lá, dia de amanhã, né? Dia de amanhã, quem sabe é Deus. E vai que ele reservou pra mim um dia milagroso. Fui.